E neste domingo tem o terceiro festival de pipas promovido pela Avifre. Para dar mais informações sobre o festival, ao meu lado está Thelma Teixeira, que é a organizadora. Thelma, qual o objetivo deste festival? O principal objetivo é fazer com que os pais tragam os filhos para os ensinar a brincar. Porque existe uma falta de orientação por parte dos pais com relação a esse desporto. Principalmente na utilização de armas brancas, no caso o serol, e soltar pipas em locais inadequados. E é uma forma também de fazer com que os pais participem das brincadeiras dos filhos orientando e também tendo uma noção de que eles precisam ensinar os filhos a brincar e ter um tempo com os filhos. E qual a expectativa de público para este festival? Olha, nós não podemos prever. No primeiro ano nós tivemos uma participação muito grande, teve uma adesão muito grande por ter sido aqui. O segundo foi no ginásio poliesportivo. Por ser um local mais fechado, nós tivemos menos quantidade de pessoas. Agora esse ano nós retornamos aqui, eu creio que vai ser um... Foi muito bem divulgado nas escolas. Nós vamos ter várias premiações. A maior pipa, a menor pipa, a pipa que voa mais longe, a pipa mais bem elaborada, mais bonita. E também a redação. Nós vamos ter também rapes, composição de rapes. Nós vamos fazer várias premiações. E eu creio que com a participação das crianças das escolas e de algumas igrejas, esse ano vai ter uma adesão maior. E você falou a respeito da premiação da maior pipa. Como é que vai ser feita a escolha dos campeões dessas modalidades? Nós temos agora um júri. Nós levantamos um júri. Esse júri vai acompanhar os concorrentes das nove da manhã, mais ou menos, até as duas da tarde. É o limite máximo para a inscrição. Depois, às três horas, já vão começar a entrega dos prêmios. Obrigada, Thelma. E também aqui ao meu lado está o Luiz Ferreira, que é do Comissariado de Menores aqui de Guaxupé. Luiz, a gente estava falando muito a respeito da questão do CEROL. Como é que está nesse ano essa questão do CEROL aqui em Guaxupé? Olha, está pesado, viu? E provavelmente nós já pedimos uma autorização para a gente já desenvolver esse trabalho da campanha, né, Bons Ventos, aproveitando a oportunidade agora com o pessoal da VIP, que a gente vai estar junto, né? E a gente não vai deixar que um pessoal de fora atrapalhe a brincadeira, igual nós fazemos todos os anos, né? E a expectativa é boa e avisando a molecada que agora nós vamos começar a recolher o CEROL. E aqui no domingo vocês vão fazer esse trabalho? Nós vamos fazer esse trabalho, vamos estar aqui dentro do parque, vamos estar em volta, igual nós fizemos os anos anteriores, né, dando um apoio. E alertar os pais, né, que muitos pais estão incentivando os filhos. Até teve um caso, o pai chegou e falou para mim, ah, mas eu solto a pipa do meu filho, o outro vem e corta, então eu tenho que passar também. Isso não justifica. Não é porque você matou um, tem que matar o outro para, né? Por isso que existe lei, existe tudo, porque o CEROL é perigoso, é uma arma branca. E se soltado, então, em lugares inadequados, pega uma rede elétrica, ele pode mandar o pilo dele para um cemitério. Tá certo. Luiz, muito obrigada também pelas informações. Bom, e fico alerta também a respeito do CEROL aqui no Festival de Pipas. Vai ter todo o trabalho do comissariado de menores. E o Festival de Pipas começa às 9 horas da manhã e vai até às 5 da tarde deste domingo. Ana Carolina Negrão para o Jornal TV Sul.